salve salve galera bem vindo a mais um vídeo motovlog do canal silveira cx hoje mais uma aventura da semana santa 2021 e você que acompanha o nosso canal sabe que todo ano a gente posta vídeo de motovlog dessa trilha da semana santa e hoje decidimos compartilhar com vocês um pouco do percurso da semana santa do nosso destino e se você gostar desse quadro já aproveita para se inscrever no canal para ativar as notificações e deixar o like no vídeo tá bom então vem comigo e aí e aí e aí entrou aqui na trilha né abrindo aqui é a linha do trem podem ver é vamos seguir aqui o nosso percurso é que a gente está passando é que no correntinha é que abaixo tem uma boira muito grande o galo não tem um banho aqui no correntinha e assim a gente segue juntamente com você aí né do outro e a gente segue juntamente com você do outro lado né acompanhando pela sua telinha aqui vídeo da semana santa do canal se vire se x já deixou já deixa o like no vídeo e se inscreve no canal tá bom e vem comigo E aí Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Bom galera, pra esse vídeo não ficar muito longo Vou encerrar por aqui E a gente vai continuar com esse vídeo aí Com parte 2 Nos próximos dias Estarei postando aqui no canal, tá bom? Então Fique aí com o final desse vídeo O parte 1 Valeu Tchau 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 Tchau